Música Pra quem ama tratar a sua pele oleosa Hoje eu vim te trazer uma dica assim ó, incrível de máscara de tratamento facial E eu adoro máscaras de tratamentos faciais, eu sou a louca da máscara E eu vim te trazer então uma máscara que eu coloquei a minha mãe pra teste Gente, ela tem a pele super oleosa e o meu noivo também Vocês já devem saber, quem acompanha aqui no canal né Que os dois são os meus testadores de produtos aí de peles oleosas Então assim ó gente, esse daqui foi utilizado pelos dois tá, por ambos Um deles é óbvio né, que o noivo não deixou ser filmado pra vir aqui pro canal Mas enfim, uma hora dessas ele aparece por aqui Ela é a Clear Skin da Avon E aí uma dica super bacana até, inclusive por ser uma dica baratinha né Ela controla o brilho e os poros abertos Ela diminui os poros gente, é incrível mesmo, tratamento maravilhoso Com minerais é a máscara negra facial com extratos de rama melis e eucalipto Restaure e energize a pele com a máscara negra facial com minerais Formulada com uma mistura de argilas minerais Ela atrai e remove a oleosidade dos poros obstruídos Agindo como um imã Ajuda a purificar a pele Deixando-a profundamente limpa, renovada e matificada É bem simples gente, tu aplica uma camada fina dessa máscara sob o rosto Que agora eu já vou dar as explicações pra vocês tá Então tu aplica uma camada fina dela sob o rosto E é super fininha mesmo tá Porque ela vai deixar o teu rosto, ela é meio cinza chumbo assim É a tonalidade dela, vocês já devem ter visto ela aí Se não viram, a gente vai mostrar agora pra vocês assim no tubinho mesmo Tem uma tonalidade cinza quase preta E aí tu vai aplicando então no teu rosto sempre em movimentos tá gente De fora pra dentro, de baixo pra cima Pra que teu rosto fique aí super bonito e cada vez mais esticadinho né Que essa é a nossa função aqui né Ajudar a melhorar aí a nossa própria aparência Então gente, essa máscara Segundo eles tá Eu até tentei colocar só que ela vai secando demais na minha pele Não rolou muito pra mim Então ela realmente é uma máscara pra quem tem peles bem oleosas e acneica Então é bacana mesmo essa indicação aqui pra quem tem esse tipo de pele Pela indicação que eles me deram Essa máscara é incrível Porque ela vai te dando uma sensação do gelado pro quente Ela vai tirando assim como se ela estivesse realmente removendo as impurezas da pele E tu vai sentindo essa ação da máscara no teu rosto Ela pode ser utilizada de 10 a 15 minutos Tu deixa ela lá ficar um cinza claro Ela diz assim ó Modo de uso Aplique uma camada fina no rosto E espere a máscara mudar da cor negra pra cinza clara De 10 a 15 minutos Quando estiver completamente seca Enxague bem com água morna Seque suavemente Utilize de 2 a 3 vezes por semana Se ocorrer ressecamento ou descamação da pele Reduza a frequência de uso Gente eu posso te dizer assim ó Essa máscara aqui pra quem tem a pele muito, muito, muito oleosa e acneica É bacana ser usada 2 vezes por semana Mas eu não te aconselho a usar 3 não tá Tô te dizendo pelo que eles mesmos me disseram Eles disseram assim pra mim Nossa ela realmente ela purifica a pele A gente tira aquela sensação de oleosidade Que tem principalmente aqui na área da zona T né Do nariz aqui dessa parte Nessa região aqui das bochechas Tá certo? Espero que tu tenha gostado desse vídeo Deixa teu comentário aqui Se tu já tinha ouvido falar sobre essa máscara E eu quero também te dar uma super dica Que eu vou mostrar aí pra vocês as imagens Que pra aplicação de uma máscara assim De qualquer máscara que seja dessas De tubinho Que tu tem que aplicar a máscara no rosto Eu tenho achado incrível aplicar elas Com esse pincel de silicone Esse meu aqui é super baratex Tá gente? É da Macrylan É da empresa Macrylan E é o W601 É um pincel de silicone pra face É bem bacana tá? E fica aqui uma dica Não é publicidade nem nada Mas é assim que eu tenho usado E aplicado neles também aqui em casa E todo mundo tem adorado Porque ela faz um efeito Esse pincel faz um efeito bem legal E ajuda também a remover Não ficar nada preso nas cerdas Espero que tu tenha gostado desse vídeo Deixa teu like registrado aqui pra mim Lembra de te inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos que rolam por aqui Até porque nós temos vídeos todos os dias no canal Coloca aí pra nós a edição Vídeos todos os dias nesse canal Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o próximo vídeo que já é amanhã Tchau